e bem família boa mais um vídeo aqui para vocês sejam bem-vindos aqui ao canal para quem não me conhece o meu nome é Aldair vivo aqui em Peterborough em Inglaterra família o vídeo de hoje vai ser uma trollagem muito fixe mas muito fixe mesmo por isso antes do vídeo começar carrega já no botão do like porque o YouTube vai recomendar os nossos vídeos a mais poucas pessoas se inscrevam no botão vermelho ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo porque aqui neste canal tem vídeos muito top eu sei que vocês eu sei que vocês gostam assim como nós também gostamos de fazer esses vídeos para vocês pessoal por isso família o vídeo é o seguinte eu acabei de acordar estou aqui no quarto a Liliana já está a ver uma ser como vocês podem ver a bebê também já acordou pouco tempo mas voltou a dormir como eu vou para dormir então família o vídeo vai ser o seguinte eu tô aqui com este telemóvel e esta coluna eu vou meter um barulho nesta coluna mais um barulho vocês não estão a imaginar os meus irmãos estão ali no quarto a dormir o Ed e o Josemar esses dois se ninguém eles acordar são capazes de dormir até o dia seguinte eu nunca vi principalmente o Josemar nunca vi um jovem que tem muito sono como Josemar por exemplo ontem eu fui para a cama eram quase uma da manhã porque ontem eu fui homem que trouxe hambúrguer que era para gente comer comemos depois fui a casa do banho estava com uma dor de barriga do caraças tomei banho lá por volta da uma da manhã fui para a cama e mesmo assim eu levantei cedo mas eles ainda estão na cama por isso eles vão ter que levantar e vou mandar eles arrumar e vou mandar eles arrumarem a cozinha vão arrumar a casa toda hoje por isso só venham comigo a família e o barulho que eu fumo tem eles é isto e acordem preguiçosos acordem preguiçosos e por isso pessoal o meu Deus está aqui a falar com vocês mas estão mandando um bafo é verdade é verdade não faz mal desmerra 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 atenção desmerra 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 Quem vai arrumar a cozinha Né Daniel Até três Até dois Bem família Dorme muito Vamos levantem Quem vai arrumar a cozinha Dani O Jô tem mais chume Que é o mais preguiçoso Por isso Vamos passar Tchau Acordar assim meu Deus Não dá Se vocês gostaram deste vídeo Carrega aí no botão do like Deixa mesmo muito like Para o Youtube recomendar os nossos vídeos Para muitas pessoas Foi uma trolagem muito fixe Agora Eles vão fazer Pedra, papel, tesoura Para ver quem vai arrumar a cozinha Eu vou vos mostrar como é que está a cozinha Porque quando a gente esteve lá comemos Eu disse para ninguém arrumar a cozinha Aquela hora à noite Por isso Vamos lá para baixo O Jô e o Ed vão fazer Pedra, papel e tesoura Vocês vão acompanhar tudo Se vocês estão a gostar deste vídeo Deixem aí nos comentários Sugestões de vídeos De desafios Ou mesmo sigam o meu Instagram O Instagram da Liliana Se querem ver alguma trolagem Para fazer os meus irmãos Ou mesmo na Liliana Mandem lá no meu Instagram No direito Que eu vou responder a toda a gente Bora Bem pessoal Vocês estão a ver a cozinha Estão ali os sacos do Mac Agora A Liliana está aí a arrumar as carnes Que eu fui comprar ontem Fazer aí um pedra, papel e tesoura Para ver quem vai arrumar a cozinha Desculpa, perdi É de três É de três Dois anos Fraco Olha, temos vencedor Vai arrumar a cozinha E nem só loisa É limpar todos o mambo Aqui, chão Eu vou correr Por isso pessoal Deixem sugestões de vídeos aí Nos comentários Liliana A gente está trabalhando na fábrica da carne Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixem muito like Continuem a subscrever o canal Liliana Fazem um fixe Faz isso, pá Tchau 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 Tchau